Olá pessoal, o vídeo de hoje será de particular interesse para qualquer pessoa que supervisione outras pessoas, incluindo estudantes, equipe de apoio e outros profissionais. O vídeo é sobre questões éticas associadas ao processo de supervisão. Como todos sabem, a ética é um tema muito importante em nossa profissão, assim como em outras profissões. É tão importante que muitos conselhos de licenciamento profissional exigem treinamento de ética anual ou semestral. Para profissionais que supervisionam outros, é particularmente importante ter uma compreensão clara da ética profissional. Isso porque o supervisor é responsável não apenas por ensinar ética profissional, mas também por modelar o comportamento ético. A responsabilidade do supervisor é garantir que todos os supervisionados estejam se comportando de uma forma ética, seja pessoal de apoio, profissionais de outras disciplinas ou profissionais da mesma área de atuação. Portanto, a supervisão é o comportamento ético que perpassa todos os níveis de supervisão. Você já ouviu falar em responsabilidade indireta? O que exatamente esse termo significa? A responsabilidade indireta significa que um supervisor é responsável pela supervisão daqueles que ele supervisiona. Como supervisor, o comportamento daqueles que você supervisiona é de sua responsabilidade. Como exemplo, eu vou falar um caso que aconteceu. O caso envolveu um estudante de pós-graduação que estava trabalhando com um paciente quando o supervisor não estava presente. O paciente, na questão, discutiu sobre matar alguém e o estudante de pós-graduação não relatou a ameaça ao supervisor. O paciente, de fato, matou a pessoa que ele disse que iria matar. O orientador foi responsabilizado legalmente pelo comportamento do aluno. A falta de conhecimento do supervisor sobre a ameaça do paciente não era uma justificativa aceitável. Embora possamos não vivenciar um caso como esse, com esse nível de gravidade, precisamos levar a sério a responsabilidade da supervisão e nos comunicar frequentemente com os supervisionados para garantir que estamos cientes de quaisquer situações que se apresentem e que tenhamos uma boa noção do comportamento e desempenho do nosso supervisionado. Um outro exemplo pode ser o caso de uma família em que os pais são divorciados e um dos pais não tem acesso legal ao registro do filho. O pai que não tem permissão para acessar os registros da criança solicita cópias de todos os relatórios e o aluno de graduação fornece as cópias solicitadas aos pais sem verificar os registros para obter autorização para fazê-lo. Embora seja erro do aluno, o supervisor é responsável pelas ações do aluno. Nesse caso, essa situação também é uma violação, tanto pelo supervisor quanto pelo supervisionado. Agora, o que é consentimento informado? O conhecimento informado envolve a concordância de um indivíduo com um determinado processo. Provavelmente estamos mais familiarizados com o consentimento informado, pois ele se aplica a procedimentos médicos e aplica-se também ao processo de supervisão. O consentimento informado pode ser verbal, a menos que seja necessário um consentimento por escrito e constitui o consentimento de pessoas atendidas, participantes de pesquisa envolvidos ou pais e responsáveis de pessoas atendidas para uma ação proposta após a comunicação de informações adequadas sobre o resultado esperado e riscos em potencial. Isso significa que um paciente, cuidador ou a família do paciente deve ser informado de que o indivíduo que trabalha com um membro da família é um estudante de graduação, assistente ou qualquer outra situação apresentada. A família não deve pensar que a pessoa é um fonoaudiólogo licenciado e certificado, a menos que, na verdade, o indivíduo que presta o serviço seja um fonoaudiólogo formado, licenciado e certificado. Se você é um fonoaudiólogo licenciado e certificado, trabalhando com um estudante de graduação ou assistente, paciente, cliente que recebe avaliação ou tratamento, incluindo pais ou responsáveis de crianças e clientes, adultos e familiares, precisam entender que um estudante de graduação ou assistente estará fornecendo tratamento sob a supervisão de um fonoaudiólogo formado, certificado, licenciado. O paciente ou o familiar responsável pela pessoa precisa ser informado de que um estudante de graduação ou pós-graduação trabalhará com seu familiar sob a supervisão de um fonoaudiólogo. Um outro exemplo de violação do consentimento informado é o seguinte, um consultório particular inclui um estudante de graduação ou pós-graduação que conclui um estágio naquele local. As avaliações são conduzidas por um fonoaudiólogo licenciado e certificado. Após a conclusão da avaliação, o paciente é designado para trabalhar com um aluno de pós-graduação em vez de um fonoaudiólogo formado e licenciado. A família precisa ser notificada das credenciais da pessoa que trabalhará com um membro da família. Se a família não tiver conhecimento do status do clínico como estudante de graduação ou estudante de pós-graduação, completando as horas clínicas para graduação, pode haver um problema com o consentimento informado. Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o relacionamento dual. A relação dupla se apresenta quando, além da relação de supervisão entre o orientador e o aluno de graduação ou pós-graduação ou outro orientando, uma segunda relação já existe ou se desenvolve. Em nossa discussão sobre ética e supervisão, reconhecemos o componente de avaliação do processo de supervisão. Os supervisores fornecem feedback sobre o desempenho do supervisionado em termos de avaliação, tratamento, habilidades de comunicação, implementação de melhorias sugeridas, relacionamento com o aluno, etc. Por exemplo, se um aluno que está sendo orientado está namorando o filho ou a filha do orientador e o relacionamento termina de forma negativa, como a relação de supervisão será impactada? Se o filho do supervisor estiver chateado, deprimido, o orientador será capaz de fornecer feedback e avaliar o aluno de graduação ou pós-graduação sem o impacto da relação secundária na relação de supervisão? A relação de supervisão pode ser afetada pela outra pessoa. Outro exemplo, digamos que o supervisor seja uma mulher e o aluno de graduação ou pós-graduação seja um homem. Durante o tempo em que o aluno está sob a supervisão do orientador, o orientador e o orientado iniciam um relacionamento pessoal. A dificuldade apresentada em que o segundo relacionamento pode afetar o primeiro relacionamento. O supervisor não pode avaliar o supervisionado com base em seu trabalho clínico, mas sim com base na relação entre os dois. Alternativamente, o supervisionado pode não desejar continuar o relacionamento pessoal, mas pode ter medo de terminar o relacionamento por medo da reação do supervisor. Então, é melhor não complicar a relação com o supervisor, supervisionado com outra relação, se possível. Agora, como a confidencialidade se aplica à supervisão? Como em qualquer processo avaliativo, o feedback para um estudante de graduação ou pós-graduação deve ser confidencial? Se o supervisor está discutindo pontos fortes ou áreas para o crescimento necessário, as discussões devem ser realizadas em uma área privada. Faço uma pergunta para você, supervisor. Se você estiver ciente de que uma pessoa que você supervisiona se comportou de forma antiética, como isso deve ser abordado? Até certo ponto, a ação a ser tomada depende da situação da ética. Vou dar o exemplo. Digamos que você seja o supervisor de um colega clínico e esteja ciente do fato de que o colega clínico cobrou duas sessões durante um período de férias em que as sessões não foram fornecidas, não foram trabalhadas. Nesse caso, falaria com o colega clínico sobre a necessidade de uma melhor atenção quanto ao faturamento? Você deixaria o colega clínico explicar as circunstâncias sobre a sua perspectiva? Você informaria o colega clínico que faturar por serviços não prestados é uma violação do código de ética e da lei de licenciamento? Aseguro também que o colega clínico entende que, embora ainda não seja responsabilizado sobre o código de ética ou a lei de licenciamento até a conclusão do processo de certificação, por outro lado, um supervisionado apresentar múltiplas preocupações éticas ou se o supervisionado continuar com um comportamento que você já discutiu, o supervisor precisaria considerar se aprova o indivíduo para certificação ou licenciamento. E claro, garanto que o erro de cobrança tenha sido corrigido. Agora, se a pessoa que eu supervisiono for formado e tiver cometido uma violação ética, se a pessoa for certificada pelo conselho, uma preocupação ética deve ser apresentada ao conselho de ética de fonoaudiologia e um relatório precisa ser enviado ao conselho. Uma questão ética pode ser uma questão legal. Por exemplo, a cobrança de serviços não prestados é uma questão ética e legal. No caso de cobrança por serviços não prestados pela legislação, as penalidades podem incluir devolução de fundos recebidos por serviços não prestados, perda da licença para exercer a profissão e um possível encerramento. Lembrando sempre que o supervisor é responsável pelo comportamento do supervisionado, razão pela qual a supervisão deve atender ou exceder as diretrizes estabelecidas.